E aí, galera! Voltamos! Bem-vindos! Por que a gente tem que falar que a gente voltou? Não, a gente tem que falar bem-vindos ao Joy-6, ué! Então, por que ele falou voltamos? Porque ele é doido! Olha, olha! Ele tá tentando controlar com o jogo Mignizzar! Eu tava doido pra fazer essa piada com um dos dois! Isso! Obrigado, Bess, por mostrar a terra! Cobra o diabo! Você vai atacar ele! Eu nem vou acertar direito, porque eu sou o Newt! Ah, eu não consigo! Ah, eu fui direto pra morte! Ele andou pelas paredes! Tem como usar o Joy-6 que tem? Nossa! Tem como usar o Joy-6? Tem como usar o Joy-6? Aham! O Lancer estava pensando sobre batatas! Apareceu assim! Fugue não, não é mesmo? Ai! Vai estar matando a gente! E o Lancer? Pô, eu tenho que perder muita vida lá! Não vai me culpar não! A Susan não tomou quase... Ó! Matou! Você ganhou zero de XP e 33 reais! E 33 doletras! Ah, você corre muito rápido, viu? Ah, agora é você! Vocês dois estão bem? Eu posso pular a verdade! Me deixe me apresentar pro... Me deixe me apresentar! Eu sou... SANS! Escreve! Mototo ali em cima! Tipo, bota a edição! Eu não li! Não interessa! Eu poderia ouvir você aqui, mas... Não! Bem aqui... Vai! Pula! Certo! Hum! 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 Olá, todo mundo! Eu sou Halsey! Azriel, tá? Se você baralhar fica... Jefferson não zerou o jogo! Você sabe quem é Azriel, pelo menos? Não! Não sei nada do jogo! Ele sabe quem é o Papyrus! Principalmente porque você matou ele! Você matou o Azriel? Matou o Azriel! Ele tem um bom ponto! Você matou o Azriel! Você matou o Azriel! Cris! Suzy! Eu... Parece muito... É um prazer conhecer vocês! Nós certamente nos tornaremos grandes amigos! E... E nada! Melhor forma de sair pelo Azriel, certo? Coitado! Tá escrito ali coitado? Sim! É isso! Bem... Certo! Acabou! Tivemos na escola, Cris! Eu acho que deveria ser dois de vocês! Sabe? Então... Agora vai começar o negócio de magia! Calma aí! A outra foi embora! Foi embora! Você vai ter que entender, tá? Não foi embora! Você vai ter que entender, tá? Que vai explicar um montão de coisa do tutorial aí! Cris! Eu sou o príncipe, mas... Eu... Ahn... Não tenho nenhum... Então eles são irmãos! Agora eu percebi que eles são irmãos, né? Que nome? Eles são irmãos! Eles são bruxos! Jefferson! Jefferson! Davi! Esquece Undertale! Nós estamos jogando os Undertale! É, mas o universo paralelo! Se ele é um príncipe, a tutorial... Nós estamos jogando Undertale! Interesse! Eu te esperando aqui, sozinho... Hum... Talvez minha vida toda! Minha vida toda... Eu não li! Você demora pra ler! Eu estou realmente... Feliz pra te conhecer! Eu olho pra lá, tem um Sonic, cara! Todo quadrado! É um Sonic quadrado, Jefferson! Eu espero que nós possamos ser bons amigos, Cris! Ele tá redondo, na verdade! Vamos tentar achar a Suzy! Talvez ela... Tenha ido pra... Eu não li! Você pode ir na frente, Cris! É você! Liga pro tutorial! Você é ali! Liga pro tutorial! Viram eles rodando? Hum... Espera aí! Liga pro tutorial! Calma aí, meu filho! O que você tá fazendo? Tem defesa de magia! Não é nesse magia! Quem joga magia? Tem alguém com raiva da gente! Esse é a mulher que... Olha! Que que é esse? Ah, meu Deus! É, não é nenhum deles! Como é que liga? Eu não sei! Eu tinha esquecido como é que eu fiz! Vamos entrar no castelo! Dane-se a Suzy! Vamos zerar sem ela! Você tem como? Espera aí! Será que tem como zerar sem os personagens? Ei, Cris! Eu realmente penso que a gente deveria ir atrás da Suzy! Isso é um merda! Ninguém vai... A gente pode voltar aqui depois da nossa... Depois que a nossa aventura acabar! Eu volto com ele! Não! Pena que você vai ter que esperar dois anos, porque esse aqui é o capítulo 1! E vamos comer um bobo! Mas a gente tá escrito isso mesmo! Que liga! Ah, Toby Fox seria... Sabe como anunciaram o Undertale pra Playstation 4? Começou um trailer mó... tipo uma voz falando... É, vocês vão sentir o poder de queimar no inferno! E aparece um caminhão monstro e aí desce a janela... Aham! Desce a janela e tá lá o cachorrinho que aparece no jogo! É! É! O Undertale! E aí começa o trailer normal do jogo! O Dogão? Não! Agora a gente pode vir pra direita! É, Cris! Você sabe que você pode usar X pra correr, né? Seu lerdo! Really? Não trata ele como babaca! Fala sério! Sério? Sério! Então... Really? Sim! Você pode se mover mais rápido apertando X! Se você apertar o X! É... Mas você não... Rodrigo! A gente já sabe disso, né? Então... Pode pular minhas falas! É ele que falou! Ok! É só sai do Zap! Eu vou apertando o X! Por que que não tá indo? Segura o X! O A! Ah... Tá jogando... Tá errado! Ah! Boboneco! Boboneco! Ah meu Deus! Vai ser... Lembra aquele bichinho que apareceu no iniciozinho do jogo que a gente ia conversar com boneco? Gente! Então é isso! Você gostaria que eu te ensinasse como... Como lutar? Eu já matei o cara... Sim! Ah vamo lá! Vamo lá! Vamo ver como é que é! Não trate o... Não vou tentar! Ele é legalzinho! Ele é bonitinho! Caralho! 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 Tu viu? É sua alma! Com isso você pode... Sua compaixão! E... Com o de si não vou... Eu posso matar! Ele não vai ganhar XP então não... Não mata! Eu vou fazer pacifista! Mas... O boneco não conta porque não dá XP! Mas vamo fazer pacifista! Eu vou matar... Eu não consigo fazer pacifista! Eu gosto de matar! Conversa! Você vai matar o Halsey! Ele eu... Mano! Não é ele! Meu Deus! Tá funcionando! Ah! Vem direto pra mim! Assim já de graça! Susto! Você gritou menino! Já sai do Whatsapp! Ah! Eu achei que era um vídeo que eu tava abrindo! Era o Davi! Eu vou te ensinar como lutar! É... É desnecessário assim! Não pre... Ah! Vamo tentar lutar! Beleza! Vamo lá! Boneco! Cara! Uou Cris! Isso foi incrível! Foi um ataque incrível! Eu errei! Então não tirou nada de... Ah! Bom! Não tirou nada de vida dele! O boneco não pode fazer nada com a gente! Tirou mesmo? Que ele merece! É um boneco! Sua nossa... Sua próxima tentativa é defender! Beleza! Vamo errar! Você pode... Ah! Não! Você pode... Gastar seu TP! TP! Que é... Pão de magia! Veja a barra laranja ali na esquerda! Left right! Laranja! Eu vou explicar direito! Laranja! Calaca! Tá escrito orange! Tá meio errado! Eu vou explicar em seguida! Cadê? Vamos tentar defender! Defender o quê? Olha por dia! Bom trabalho Cris! Isso você... Então... Como você vai... TP é... TP... Ah! Um dos meus... Falou! Falou! Não falou nada! Falou nada! Falei! Falei! Não falei nada! Agora vamos usar meu... Meu... Ele usa magia! Minha magia pacifista nele! Ele pode expulsar as pessoas da batalha! É ali que faz isso! Quem não levita o boneco? Quem joga o boneco? Fala! Quando tem que matar o boneco! Porque é ele! Vamos tentar uma magia! Beleza! Vamos lá! Pacifista! Vamos lá! Cansado! Não tem como mudar! Esse mesmo! Tudo bem! Halsey usou... Halsey usou pacifista! Tira o pé daí! Vai derrubando! Eu vou dar um chute! Vou matar! Ótimo Cris! Não! Ele... Ele lê e responde! Ótimo Cris! Não! Tá escrito ali! Ótimo Cris! Não! É... Nós podemos vencer uma... A batalha agora! Agora só precisa... Agora só preciso ensinar um pouco mais pra você! Cara! Olha só as paradas no vento deles! Levantando tudo! Não! Só tem mais uma coisa pra ensinar! Ô! A animação desse jogo... Tá... Muita maneira! Tá muito maneira! É! Se você atuar! Ou agir! Já sai do Whatsapp! Eu vou sair do Whatsapp! Ah! Eu vou pular! Vou apurar também! Estou... Estou nervoso! Eu não sei o que tem que fazer agora! Mas tudo bem! Vamos agir! Cansado! Não tem como fazer mais nada disso mesmo! Abraçar! Abraçar Halsey! Abraça o Halsey! Ele merece! Ah! Eu vou passar aí! Passa mesmo! Você abraçou o Halsey! Ele é bem joelho! Nada aconteceu! É Kirby! Cris... Eu não penso que você... Tô tentando... Era isso que a gente merece estar fazendo? Sim! Mas... Mas... Hum... Perdão! Tira que ele tirou essa espada! Não! Vai! Bom! Provavelmente! Agora de novo Halsey! Por que? Por que? Não! Não! Vai logo! Olha lá! Você botou pra ver! Ele não tem nada! Bang! É... Desculpa! Isso... Se você... Ah! Não precisa ler não! Eu não lembro! Vamos lá! Abraça o Halsey! Meu Deus do céu! Não é possível! Não foi! Você abraçou o Halsey! O nome do vídeo vai ser abraçando Halsey! Abraçando Halsey! Infelitamente! Mentira! Agora vamos fazer o negócio sério! Vamos lá! Vamos zerar sério! Vamos abraçar o Halsey de novo! Agora é sério! Agora é sério! Gente! O jogo não tá andando! Tá andando sim! Ele vai voltar pra lá! Ah! Voltou! Ah! Cuidado! Ele falou! Eu nunca abracei ninguém! Olha só! Olha só! Que fof! É que eu estou emocionada! Está irritado! Agora é sério! Agora é sério! É sério! Agora é sério! Você abraçou o boneco! Ele quer morrer! Abraçar o inimigo vai morrer! O boneco! O boneco! Mas ele vai poder usar esse quanto o inimigo não vai? Ah! Ah! Que ótimo! É! Vai que é tipo o Nasta Book que você precisa abraçar ele! No primeiro jogo você ganha do fantasma abraçando ele! É! E ele fala... Ah! Você tá me abraçando mas eu nem sou... Ah! Ele morre! Não! Ele fala... Ah! Você desce o caminho! Eu não tenho o que fazer porque eu pulei mas tudo bem! Vamos matar ele? É! Espera! Você tem que poupar! É! Já foi! Toma! Foi nada! Poupar! Você está abrindo o áudio! Aonde que é? Mas peraí! Aonde que é? Ali! Do lado! Não! Não! O que que eu fiz? Aqui! Ali ó! Não! Não! Cadê? Aí! Brilhando! O que que você tá falando? Cadê? Bom! Aí! Aí! Pronto! Pronto! Demora! Essa musiquinha! É maneira! E dá pra ouvir! Eu sou realmente que você... Que eu tive a chance de te ensinar, Cris! Não precisa! Eu sou nem seu! Eu sou muito rápido! Tem que ser muito, muito... Ok! Isso foi... Divertido! Você é um ótimo aprendiz, Cris! E... No caso que você nunca pensou... Não! Você precisa relembrar! Eu... Jeji! Interaja com a gente! Tá... Não! Vocês tão ganhando a história! Ué! Eu me tive o quê? É... Você tava abraçando o boneco, ué! Não! Ele tá abraçando a aula! Como é que eu vou apertar C aqui? Aperte C para abrir o menu! É o Y! Ah! Você conseguiu o manual! Bom... Bom argumento! Tá! Não vamos ver o manual! Não é isso! Eu queria ver! Mas tudo bem! Não! Você ganha alguma coisa? Não! Ó! Ele merece carinho, amor! Ah, a gente deixa o boneco sozinho e vai embora? É o boneco! Vai levar o boneco pra história toda! Ô, ô, ô! A Jill vai passar por essa porta e vai aparecer o Flowey! Cara, essa porta é muito gigante! Nesse mundo é matar! Ou ser morrido! No próximo episódio da Netflix! Vamos atravessar a porta dourada gigante! E encontrar o Flowey! E tentar ler a história! Ah, tá! Eu tô pulando tudo bem! Cê tô falando? É, ó, tô! É!